Agora pensa, adivinha quem voltou Gabiru chegou, Gabiru chegou Pode entrar, mas não pode entrar garrafas Pode esvir maluca, mas não banha essa pirata Caguei, eu sou o carnaval Que tua cara não vá mal, não te cabe o da cabeça Perucas, palhaça sem corda E eu vou vender na praça com essa cara de suíça Vulcana, um ano fugido Num barco curtido, a traca na praia Dá pra ver, pra aquela cara pintada Perucas gavilhada e o casaco da feira Ai, ai, ai Não quer avisar, ah, uê, vou te dizer, ah, uê Não fica só até quarta Ai, 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 ai Vou rabosar, ah, uê, vou te matar, ah, uê Preparo o corpo pra sada Caguei, eu sou o carnaval Que tua cara não vá mal, não te cabe o da cabeça Perucas, palhaça sem corda E eu vou vender na praça com essa cara de suíça Eu só vi pra ver quem é que aguenta Tem quarta-feira, tem quarta-feira Vou te baldear, não digas que não aguentas Tem quarta-feira, tem quarta-feira Toma, segura essa peruca, manda a vaca pra fora A noite inteira, a noite inteira Grita, balha com esta marcha, manda a peruca fora A noite inteira, a noite inteira Caguei, eu sou o carnaval Que tua cara não vá mal, não te cabe o da cabeça Perucas, palhaça sem corda E eu vou vender na praça com essa cara de suíça Agora pensa Adivinha quem voltou Gabiro chegou, Gabiro chegou Pode entrar, mas não pode entrar garrafas Pode espimar do cá, mas não ganhas a pirata Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval